Oi gente, Lady Sparda mais uma vez aqui com vocês, gravando mais um vídeo no SEV. Dessa vez para mostrar de novo alguns comandos úteis dos players que fazem falta ao conhecimento deles. Aqui de novo com o Lorde, que está meio maluquinho aqui, como sempre, para variar, cogumelos doidos. Só que dessa vez é... sai da frente! Dessa vez temos a companhia de um jovem garoto aqui que iria nos ajudar. Eu pretendo, em cada série do vídeo, pegar um jogador para participar comigo, afinal são eles que fazem esse SEV tão grande, tão bonito. Ah, esqueci de um detalhe. Meu amigo player é mudo. É, ele é mudo. Ele vai falar pelo chat, galera. Bom, garoto. Bom, se eu tirar do F5, que eu não sei andar com o F5... Gente, eu vou fazer a casa e vocês vão mostrando aí o que... O que tem que fazer, né? Play, play, play! É, eu vou pedir para o Play ajudar a cortar madeira e tirar essa terra aqui. Isso, isso. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês hoje como é que você ganha dinheiro no SEV. O pessoal tem bastante dúvida. Eu vou pegar um pouco de bambu aqui, que eu plantei bastante, fiz uma plantação enorme. Já para tentar mostrar para a turma como seria ganhar dinheiro vendendo. O papel é um dos itens mais caros que tem no SEV. Ah, eu queria mostrar outra coisa aqui que é legal para você botar na plantação, que são essas folhinhas que você encontra em área de pântano, que você pode andar por cima da água e você não vai afundar. E nem sua plantação vai cair na água, nada. Isso, tem para vender lá na loja até. É, tem para vender. Continuando aqui, eu já colhi minhas canas, bambus, sei lá como é o nome disso. Como vocês podem ver, eu já aumentei aqui a caverna um pouquinho, que era uma toca improvisada, já está uma mini casinha aqui, onde está dando para guardar os fornos, baús, com algumas coisas que, itens que eu peguei. E agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem para vender, né? Eu peguei bastante bambu, eu vou transformar em papel, que é um material mais caro para vender e ganhar dinheiro. É só um exemplo para vocês aqui. Shift. Aí o que eu vou fazer para conseguir vender este item e ganhar dinheiro? eu vou digitar T barra CIO e ou o número do item, ou o nome do item. No caso, eu não sei o número do papel, eu vou colocar o nome. Pronto. Eu vendi, eu ganhei 11.520 com a venda desses packs de papel. 384 papéis, custa 30 reais, exatamente. E agora, pronto, estou com o dinheiro. Como é que eu faço para saber o meu dinheiro? Eu vou digitar barra money. Eu tenho 11.542. Está tão ruim não, está bom? Eu quero ir lá no SPAW, só que eu quero voltar para cá depois. O SEV está muito grande. Nossa, a casa está saindo, viu? O SEV está muito grande. Para a gente voltar para cá caminhando, demora muito. Aí o que você faz para você não se perder? Você coloca set home. Eu não sei se eu vou conseguir definir aqui, porque o meu set home já está definido em outro canto. Mas você vai digitar barra set home. Aí você vai ficar com o local definido para aqui. Aí quando você sair e você quiser voltar para cá, você só vai digitar barra home, que automaticamente, ó, deu certo. Eu voltei para o local onde eu defini meu set home. Aí se você estiver muito longe daqui, num deserto, não souber como voltar, só dá esse comando, barra home e você volta para dentro da sua casa em segurança. Até para você fugir de um mob, você está morrendo de fome, é bem útil. Eu agora, eu quero vender meus itens. E a cidade fica perto do... Do SPAW. A nova cidade. A loja de vender não é lá? Ah, sim, sim. Vamos comigo? É no novo SPAW. Vamos, player. Vamos, player, player, player. Tem barra SPAW. Barra SPAW. Todo mundo tem acesso ao barra SPAW, viu? Até os mesmos players comuns. Todo mundo pode dar esse comando, que vai vir parar aqui quando dá o SPAW. Nós criamos aqui alguns... Alguns portais para facilitar, porque como está tudo muito longe... Aí aqui, ó, portal Vila Nova, que é a nova cidade que a gente está construindo, e é lá onde tem... Ah, não. Não, lá... Não, lá é... Volta pelo mesmo portal, e você pode voltar para o SPAW. É, eu voltei. Qual é o portal mesmo? Ah, aqui, ó. Nova SPAW. Nova SPAW. É isso daqui. Ah, agora já fica a dica para quem entrar aquele portal. Você vai direto para... Para a Vila. A principal, agora. A principal era essa aqui, perto do SPAW. Agora é lá. Está vendo que até dona do service se perde. É muito grande, são muitos lugares. Então, vamos lá. Agora o portal certo. Ah. É esse... Capsudo. Eu não posso bater nesse moleque nem aqui. É. Não foi minha intenção, viu? Aqui será o novo SPAW. Aliás, será não. Mas já é, de certa forma. É, é o novo SPAW. É o novo SPAW. Depois, no próximo vídeo, eu mostro com calma essas construções para vocês. que a minha intenção agora é para vocês é mostrar como é que vende. Isso. Sigam meus bons. Que eles não me escutem, mas eu os pegarei lá fora. Hum? Não, mas não pode. Posso? Eu protegei toda essa área com... No PVP. Ah. Outro gigantesco. Nem posso bater neles. Chegamos na nossa pequeníssima loja. Uma das coisas que eu mais gostei aqui foi o teto. Bem bonito. Hum? Não deu trabalho. O que é que nós vamos comprar? Tá? Eu... Qual a coisa que a mulher mais gosta, Rafa? Aliás, loja. Uma coisa que a mulher mais gosta é a armadura de diamante. Diamante. Para não morrer. Diamante. Não, mas... Sai muito caro, não? Ah... Ah, não sei. Custa quanto cada um? Você tem quanto? T... Barra... Money. Eu tenho 11.542. Comprou uma picareta, que é bem útil. Aqui, ó. Diamante, pixel. Picture. Picture. Diamante, picture. Ah, tá. Mas eu não queria. Eu queria fazer uma roupinha. Ah, você quer roupinha? Roupinha do outro lado. Do outro lado, claro. Uhul. Eu estou no shopping. Eu quero me vestir. Hum. Aqui, ó. Ah, tá. Você tem que se ligar aqui nas plaquinhas, que é ela que fala o nome de... Ah, tá aqui, ó. O casaquinho. Mas o seguinte, é que ela é... Só o casaco é... 9 mil. Ah, não tem nada, não. Eu só quero mostrar. Ah, então compra aqui, ó. Não, eu comprei, ó. Eu cliquei com o botão direito, em cima da plaquinha, e apareceu na minha mão. Eu comprei por 4.500 o capacete. Deixa eu trocar logo aqui, pra ficar bonitinha. Ah, acho que ainda dá pra comprar. Não dá, não. Dá pra comprar a bota. Eu comprei a botinha. A botinha. Comprei a botinha. Olha o PlayBR se vestindo aí, ó. Nossa, tá com mais dinheiro do que eu, é? Me empresta aí, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Quanto custa a comida? Ah, depende aí, ó. 32 pães, ó. 1.900, quase 2.000. Ah, tá um pão. É caro, é caro. É, não tá barato, não. Que pãozinho caro. É caro, é caro. Mas também é muito fácil pegar dinheiro, né? Não é por nada, não. Mas tu é um padeiro ladrão, viu? Não, mas olha como é fácil pegar. Em um dia, você conseguiu 11.000, né? Mas você não tem noção do trabalho que deu pra plantar tudo aquilo. Sim, mas dá certo, dá certo, dá certo. Ah, tá, vai lá. Comprei 42. 42 não, 32. Eu comprei 42 aqui. Acho que foi só o que... 32, porque você já tinha 10. Ah, tá. Acho que foi só o que meu dinheiro deu. Ó, mas aqui, ó. Ficha é barata, ó. Isso aqui tá cru, né? Mas é barato. Ah, mas isso aqui é bom pra domesticar... Gatinho. Domesticar o gatinho. Ó, tem cookie também, ó. Tá dizendo que eu não tenho mais dinheiro. Eita, Lisa. Eu não posso comprar mais. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu... Ó, eu ganhei o biscoitinho. Valeu, iPlay. Pela generosidade. É isso aí, gente. É... É legal de você jogar, você se diverte, você trabalha, você ganha dinheiro, você vem aqui, compra, você pode comprar itens pra fazer sua casa, construir a casa do jeito que você quer. Interessante. Vamos voltar pro spawn? Não. Barra spawn. Eu vou voltar pra casa. Barra home. Voltando pra casa. Uhul. Ô, eficiência. Estávamos a uma distância enorme daqui, voltamos. O meu excelentíssimo colega já começou a construção da casa, não sei como é que vai ficar. Nosso ajudante aqui tá dando uma força. E no próximo vídeo a gente volta, mostrando outras coisas pra vocês. eu quero mostrar também no próximo o meu sistema de mineração. Uma maneira única, que eu nunca encontrei ninguém que minere, igual a mim. Ó, como é humilde. Muito humilde a garota. É muito fácil de encontrar diamante, ferro. E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Esse esquema de mineração. E trazendo, na próxima vez, algum outro jogador, né? dessa vez, com o nosso queridíssimo play. Se despeça, Lord. Êêêê! Ai, com medo de cogumelo. Tchau, gente. Tchau. Eu amo vocês. Cadê a dancinha da chuva? Cadê a dancinha da chuva de vocês dois? Vai lá. Peraí. Ô, dança aí, ó. Dança aí, ó, Batoré. Batoré é coisa do Nordeste, né? Não tem outro cara. Como vocês veem, eu tô cercada de gente doida aqui, mas são doidos que eu amo de coração. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.